Música Nós nos tornamos santos vivendo as bem-aventuranças, o caminho principal porque contra a corrente em relação à direção do mundo. O chamado à santidade é para todos, porque a igreja sempre ensinou que é um chamado universal e possível a qualquer um, como demonstrado pelos muitos santos da porta ao lado. A vida de santidade está, sim, intimamente ligada à vida de misericórdia, a chave para o céu. Portanto, santo é aquele que sabe comover-se e mover-se para ajudar os miseráveis e curar as misérias. Quem esquiva-se das elucubrações de velhas heresias sempre atuais e quem, entre outras coisas, em um mundo acelerado e agressivo, é capaz de viver com alegria e senso de humor. E é precisamente o espírito de alegria que o Papa Francisco escolhe colocar na abertura de sua última exortação apostólica. O título Gaudete e Exultate, Alegraivos e Exultai, repete as palavras que Jesus dirige aos que são perseguidos ou humilhados por causa dele. Nos cinco capítulos e quarenta e quatro páginas do documento, o Papa segue a linha de seu magistério mais profundo, a igreja próxima à carne de Cristo sofredor. Os 177 parágrafos não são, adverte, um tratado sobre a santidade com muitas definições e distinções, mas uma maneira de fazer ressoar mais uma vez o chamado à santidade, indicando seus riscos, desafios e oportunidades. Antes de mostrar o que fazer para se tornar santos, o Papa Francisco se detém no primeiro capítulo sobre o chamado à santidade e reafirma. Há um caminho de perfeição para cada um e não faz sentido desencorajar-se contemplando modelos de santidade que lhe parecem inatingíveis ou procurando imitar algo que não foi pensado para ele. Os santos que já chegaram à presença de Deus nos protegem, amparam e acompanham, afirma o Papa. Mas, acrescenta, a santidade a que Deus nos chama irá crescendo com pequenos gestos cotidianos, tantas vezes testemunhados por aqueles que vivem próximo de nós, a classe média de santidade. No segundo capítulo, o Papa estigmatiza aqueles que define como dois inimigos sutis da santidade, já várias vezes objeto de reflexão, entre outros, nas missas na Santa Marta, na Evangelii Gaudium, bem como no recente documento da Doutrina da Fé, Placuit Deu. Trata-se de gnosticismo e pelagianismo, duas heresias que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, mas continuam a ser de alarmante atualidade. O gnosticismo, observa, é uma auto-celebração de uma mente sem encarnação, incapaz de tocar a carne sofredora de Cristo nos outros, engessada numa enciclopédia de abstrações. Para o Papa, trata-se de uma vaidosa superficialidade que pretende reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica fria e dura que procura dominar tudo. E ao desencarnar o mistério, preferem, como disse em uma missa na Santa Marta, um Deus sem Cristo, um Cristo sem igreja, uma igreja sem povo. O neopelagianismo é, segundo Francisco, outro erro gerado pelo gnosticismo. A ser objeto de adoração aqui não é mais a mente humana, mas o esforço pessoal, uma vontade sem humildade que sente-se superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser fiel a um certo estilo católico. A obsessão pela lei, o fascínio de exibir conquistas sociais ou políticas, ou a ostentação no cuidado da liturgia, da doutrina e do prestígio da igreja, são para o Papa, entre outros, alguns traços típicos de cristãos que não se deixam guiar pelo Espírito no caminho do amor. Francisco, por outro lado, lembra que é sempre o dom da graça que ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade humana. Às vezes, constata, complicamos o Evangelho e tornamos-nos escravos de um esquema. Além de todas as teorias sobre o que é santidade, existem as bem-aventuranças. Francisco coloca-as no centro do terceiro capítulo, afirmando que, com este discurso, Jesus explicou, com toda simplicidade, o que é ser santo. O Papos repassa um de cada vez, da pobreza de coração, que também significa a austeridade da vida, ao reagir com humilde mansidão em um mundo onde se luta em todos os lugares. A partir da coragem de deixar-se traspassar pela dor dos outros e ter compaixão por eles, enquanto o mundano ignora, olha para o lado, a realidade mostra-nos como é fácil entrar nas súcias da corrupção, fazer parte desta política diária do Do olhar e agir com misericórdia, o que significa ajudar os outros e até mesmo perdoar, manter um coração limpo de tudo aquilo que suja o amor por Deus e o próximo. E, finalmente, do semear a paz e a amizade social com serenidade, criatividade, sensibilidade e destreza, conscientes da dificuldade de lançar pontes entre pessoas diferentes, ao aceitar também as perseguições, porque hoje a coerência às bem-aventuranças pode ser mal vista, suspeita, ridicularizada, e, no entanto, não se pode esperar para viver o Evangelho que tudo a nossa volta seja favorável. Uma dessas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, contém para Francisco a grande regra de comportamento dos cristãos, aquela descrita por Mateus no capítulo 25 do Juízo Final. Esta página, reentera, demonstra que ser santo não significa revirar os olhos num suposto êxtase, mas viver Deus por meio do amor aos últimos. Infelizmente, observa ele, existem ideologias que mutilam o Evangelho. Por um lado, cristão sem um relacionamento com Deus, que transforma o cristianismo numa espécie de organização não governamental, privando daquela espiritualidade irradiante vivida por São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Santa Teresa de Calcutá. Por outro lado, aqueles que suspeitam do compromisso social dos outros, considerando-o como se fosse algo de superficial, mundano, secularizado, imamentista, comunista ou populista, ou relativizam em nome de uma determinada ética. Aqui o Papa reafirma que a defesa do inocente na citura, por exemplo, deve ser clara, firme e apaixonada, porque, nesse caso, está em jogo a dignidade da vida humana sempre sagrada. Mesmo a acolhida dos migrantes, que alguns católicos, observa, gostariam que fosse menos importante que a bioética, é um dever de todo cristão, porque em todo estrangeiro existe Cristo, e não se trata da invenção de um Papa nem de um delírio passageiro. Assim, observou que gozar a vida, como nos convida a fazer o consumismo hedonista, é o oposto do desejar dar glórias a Deus, que pede para nos gastarmos nas obras de misericórdia. No quarto capítulo, Francisco repassa as características indispensáveis para entender o estilo de vida da santidade. Perseverança, paciência e mansidão, alegria e senso de humor, audácia e fervor. O caminho da santidade vivido, como caminho em comunidade e em constante oração, que chega à contemplação, não entendida, como evasão que nega o mundo que nos rodeia. E por que, prossegue, a vida cristã é uma luta constante contra a mentalidade mundana, que nos engana, atordoa e torna medíocres, o Papa conclui no quinto capítulo, convidando ao combate contra o maligno, que, escreve ele, não é um mito, mas um ser pessoal que nos atormenta. Quem não quiser reconhecê-lo, vê-se-á exposto ao fracasso ou à mediocridade. As suas maquinações, indica, devem ser contrastadas com a vigilância, usando as armas poderosas, na oração, a adoração eucarística, os sacramentos e com uma vida permeada pela caridade. Importante, continua Francisco, é também o discernimento, particularmente em uma época que oferece enormes possibilidades de ação e distração, das viagens ao tempo livre, ao uso descontrolado da tecnologia, que não deixam espaços vazios onde ressoa a voz de Deus. Francisco pede cuidados especiais para os jovens, muitas vezes expostos a um constante zapping em mundos virtuais distantes da realidade. Não se faz discernimento para descobrir o que mais podemos derivar dessa vida, mas para reconhecer como podemos cumprir melhor a missão que nos foi confiada no latismo. Inscreva-se no canal